E aí galera do canal Dostão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo e seguinte manos, hoje a Wargaming me convidou pra apresentar pra vocês um game muito massa, cara, que é de graça e roda em qualquer PC, mesmo com o jogo sendo lindo e muito realista. Eu tô falando do World of Tanks, cara, um simulador de tanques de guerra online multiplayer multijogador que tem mais de 100 milhões de jogadores no mundo inteiro. E inclusive, se você se tornar mais um desses milhões de jogadores agora, você recebe um montão de bônus, cara. É só clicar no primeiro link da descrição pra você se registrar no jogo e poder baixar ele e usa o seu código de bônus que é o TANKSTATIC, porque usando esse código você ganha 7 dias de conta premium, 500 gold pra gastar à vontade e um tanque premium único e especial chamado T127, que é muito poderoso. Então vai lá no link da descrição, já se registra e usa o código porque é por tempo limitado. Só que se você tá ainda na dúvida, deixa eu te apresentar o World of Tanks pra você conhecer melhor o game. No World of Tanks, você assume o controle de um tanque de guerra à sua escolha e cai de cabeça em partidas online contra vários outros jogadores, ou até mesmo, se você preferir, em partidas cooperativas contra o computador, chamar os amigos, fazer um time e enfrentar a máquina, por exemplo. E nisso, você tem uma gama enorme de tanques de diferentes modelos e nacionalidades, com cada tanque tendo características únicas, o que afeta a sua jogabilidade e, consequentemente, a sua abordagem e batalha. São mais de 550 tanques diferentes pra você escolher. Ou seja, sempre há coisas novas a descobrir e novas maneiras de jogar. Dificilmente o jogo fica enjoativo. Então, por exemplo, um tanque mais rápido pode ser útil pra fugir dos tiros inimigos, mas caso você seja atingido em cheio, ele pode explodir na hora, né cara? É mais rápido, mas também mais fraco. Enquanto, por outro lado, um tanque mais parrudo pode aguentar e causar muito mais dano, mas pode ser difícil de mirar e se posicionar com ele, requer bastante treino. Então, escolha sabiamente o seu tanque e treine pra ficar bom com ele e conseguir derrotar qualquer tipo de inimigo. E pode ficar tranquilo, mano, que diferente de outros jogos free-to-play aí do mercado, o World of Tanks prioriza a habilidade do jogador acima de tudo. É um game free-to-win, onde ganha quem joga bem e não quem paga mais. Outro destaque do game são os mapas, que são muito variados e com estratégias únicas pra cada um. Nele você vai pra guerra em áreas urbanas, industriais, no deserto, em selvas, colinas e muito mais. Desde áreas abertas e vastas, até locais mais apertados, onde as batalhas ficam bem intensas. São mais de 40 mapas diferentes pra você explorar e aprender diferentes abordagens. A jogabilidade é bem realista e você sente o peso dos tanques e o impacto dos tiros. O simples ato de mirar e atirar é como uma arte em World of Tanks, porque o jogo tem uma física bem realista e cada tiro é crucial. Por exemplo, um tiro certeiro pode acabar com o seu inimigo de uma só vez. Mas do seu lado, toma cuidado, cara. Porque mesmo se o tiro não te matar na hora, não te destruir na hora, ele pode muito bem enfraquecer o seu tanque. Desde destruir o seu motor e não te deixar mais andar, por exemplo. Até mesmo destruir o seu canhão e você não poder mais atirar. Então não fica bobeando não. Se posiciona direitinho, toma cobertura, fica esperto. Pois vence em World of Tanks quem trata o campo de batalha com sabedoria. E se você é fanático por esse universo militar e de guerras, saiba que o World of Tanks é extremamente preciso com os modelos dos tanques e o contexto histórico de cada um deles. Todos são autênticos às suas versões reais, tanto nos gráficos quanto no som. E mesmo com esses gráficos bonitões que vocês estão vendo rodar aí, fica tranquilo que o jogo roda lisinho até nos PCs mais fracos. Tem várias opções de customização gráfica pra você jogar numa boa. Tudo é muito bem otimizado. Então se você quer cair de cabeça nesse mundo de tanques de guerra, cara, vai lá no primeiro link da descrição pra você se registrar e baixar o jogo. E usa seu código aí, tô dando de bandeja o código aí, TANKSTATIC, pra você ganhar 7 dias de premium, 500 gold e um tanque novo, o T-127, que é um tanque massa, mano. Só clicar, se registrar, baixar e usar o código. Corre lá pra você jogar World of Tanks agora e curtir nesse mundão de tanque de guerra. Então já aproveita e comenta aí, cara. Cara, você já tinha jogado World of Tanks? Tá começando agora? Comenta sua experiência com o jogo e, é claro, já aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder mais nada, deixa o like pra ajudar e até o próximo vídeo. Enfim, muito obrigado, grande abraço. E aqui foi seu amigo de sempre, o Sidão do Game. Falou!